Policiais lotados na delegacia de entorpecentes sob o comando do delegado Tales e a coordenação do mão de ferro Menando Pedro da Luz estouraram a boca de fumo ali no de seu arco verde. Você pode ver aí droga, dinheiro, celulares, uma moto ainda, você pode ver uma moto, um carro também, tudo isso com esta quadrilha que foi desmontada, portanto, uma boca de fumo. E essa boca de fumo, a nossa equipe ficou sabendo que ela vendia principalmente nas portas de colégio. O senhor confirma? Confirmo. Toda medida cautelar, de imediato, é despachada e por isso que os resultados são positivos da Polícia Judiciária e aqui da DEPRE. Mas queria dizer que esses traficantes estavam vendendo cocaína nos colégios públicos que ficam na região do Diceu. Essas pessoas são jovens que começam a querer ostentar. Com o quê? Com dinheiro, comprando motos novas, carros e o que é que acontece? Ir vendendo droga para alunos da escola pública. É lamentável. É um trabalho de investigação que nós estamos há três meses. Mas o mais lamentável é que nós chegamos na residência de um deles para cumprir o mandato de busca e estava lá mãe, irmãs, namorada. Aqui na chegada da nossa equipe nós somos aí já afrontados. Quer dizer, querendo botar a culpa na polícia, no lugar de coibir que seu filho vá vender droga nas escolas públicas, fica revoltado é com a polícia. É isso que a gente tem que mostrar para eles. Então está aí o delegado Menando Pedro da Luz, esse monte de ferro da Polícia Civil do Estado do IBEI falando do estouro desta boca de fumo no Diceu Arco Verde quando dois homens são presos na lente e toda a tela da Poderosa TV Antena 10.